Ocorrência 5536 de 2017, que em maio deste corrente ano, teve um roubo ao estabelecimento comercial aqui no setor. E neste roubo foram subtraídos, além de de eles pés, várias cártulas de cheque. Então a equipe investigativa começou a monitorar esses cheques. Até que todos os elementos de informação colhidos nos indicaram que esses cheques estavam na cidade de Águas Claras. A equipe investigativa se dirigiu até Águas Claras e identificou a pessoa de Sérgio, que estava portando um envelope com esses documentos. Foi feita a abordagem, a busca pessoal do Sérgio, no momento em que ele nos apresentou o documento de identificação. Ao comparar os dados informados nessa identidade com o nosso banco de identificação civil, percebemos que os dados eram divergentes. Ou seja, esse documento apresentado pelo Sérgio não era verdadeiro. Nesse momento foi dado voz de prisão pelos documentos falsos. E foi perguntado ao Sérgio se dentro da casa dele existiam outros documentos falsificados ou petrechos para falsificar os documentos. Ele falou que não enfranqueou a entrada da equipe investigativa na sua residência. No momento em que nós aprendemos carimbos para forjar em doce, aprendemos outras cartas de cheque, aprendemos documentos de veículos em branco, cartões bancários. Toda essa documentação foi apreendida e foi traga até a delegacia de polícia. Nesse momento eu lavei a prisão dele pelos documentos falsos e apreendia um celular que estava na sua posse. Representei ao Poder Judiciário para ter acesso aos dados constantes do celular de Sérgio, foi deferido e em acesso ao celular de Sérgio percebemos que na verdade tratava-se de uma organização criminosa. Porque eram vários integrantes e existia uma divisão de tarefa bem definida e eles atuavam junto à instituição financeira cometendo fraudes. Qual era o modo dos operantes? Um dos modos operantes, entre as outras fraudes, eles identificavam o CPF da pessoa já falecida ou hospitalizada e diante dessa informação eles falsificavam todos os documentos necessários dessa pessoa e se apresentavam junto à instituição bancária. E lá na instituição bancária eles se apresentavam com um gerente que integrava a organização criminosa. E esse gerente facilitava todo o trâmite bancário, eles contraíam diversos empréstimos, emitiam cartões e faziam toda espécie de operação bancária. Eles sacavam o dinheiro e repartiam os integrantes. A quanto tempo?